Hello, hello se ainda não conheces, eu sou a Lili da Lua de Lili e hoje trago um livro que eu ainda não vi ninguém a falar aí pelo mundo dos booktubers e eu achei muito interessante trazer aqui. Este livro é um livro de não ficção, de desenvolvimento pessoal, escrito pelo 50 Cent em colaboração com o Robert Greene, que é o autor das 48 Leis do Poder. Porquê que eu só por esta premissa já fiquei assim de pé de trás? Quem me conhece sabe que eu tenho assim mixed feelings em relação às 48 Leis do Poder. Eu sinto que é um livro que é basicamente a Bíblia, ou a grande Bíblia dos narcisistas. É um livro que basicamente ensina as pessoas a manipularem os outros e isso não vai nada, nada de encontro à forma como eu vejo a vida ou à forma como eu encaro a relação com as outras pessoas. Portanto, eu quando peguei neste livro foi assim a medo. Eu já não sei onde é que eu o descobri, mas creio que até foi num podcast de um rapaz americano qualquer e que falava deste livro quase como um manual para superar o medo, mais num sentido até de carreira e de mundo dos negócios e de empreendedorismo. E eu achei interessante, pela questão de ser o 50 Cent, sempre foi uma pessoa que me deixou muito curiosa pelo seu percurso de vida. Entra o tecido e ler. O livro foi lançado lá está em 2009, portanto já tem os valentes anos em cima. O que acaba por ser ainda mais interessante, porque parece que não, mas às vezes em 10 anos muita coisa no mundo muda. E eu queria ver se ainda era aplicável aquilo que eles escrevem aqui e de facto o é. Eles centram-se aqui basicamente em conceitos como a autoconfiança, como a resiliência, o realismo assim a 200%, o domínio e a autoridade. Eles vão utilizando pequenos episódios da vida do 50 Cent. Ele teve um percurso que tinha tudo para basicamente ser um falhado na vida, em termos estatísticos. A probabilidade para ele ser um sem-abrigo ou um traficante de droga era enorme, porque a mãe dele era traficante, o pai abandonou-os, ou foi morto, já nem sei. A mãe dele foi assassinada quando ele era pequeno. Ele viveu com os avós e para sobreviver tornou-se também um traficante. O grande diferenciador do percurso da vida dele para todos os traficantes com que ele se dava era que ele sempre teve uma visão maior das coisas. Ele nunca se deixou do mar por aquela visão do medo que todas as pessoas à volta dele tinham, de que a vida dele nunca passaria daquilo. Então daí a ambição e a certeza que ele tinha que a vida dele ia ser diferente, ia ser muito mais do que aquilo. Todo o percurso de vida dele, ele foi... Tentaram assassinar, o levou nove tiros, esteve à morte, foi perseguido. Mesmo na discográfica que quis lançar o primeiro álbum dele, cancelou o lançamento, mal ele levou os nove tiros. Ou seja, ele teve na vida dele uma série de fracassos que basicamente só vinham comprovar o quanto ele nunca ia ser ninguém, o quão provavelmente ele iria ser como os outros traficantes e ser assassinado, ou preso, ou whatever. Não tinha ninguém à volta dele. Então este livro acaba por pegar muito naquilo que é a visão do 50 Cent da vida e de sucesso. Ele acredita muito que nós, quando percebemos que temos todos uma arma apontada a nós, com uma bala, com a nossa morte, e de facto toda a gente vai morrer, não é? E nós não sabemos quando é que vão disparar contra nós. A nossa visão das coisas muda e ele diz muito que quer aproveitar. Cada segundo tem essa urgência de vida, de não vai deixar para uma próxima vida aquilo que quer fazer já. Essa urgência, essa certeza de que vai conseguir, é muito aquilo que eles passam no livro. Depois tem imensas, imensas pessoas que eles usam e as histórias pessoais dessas figuras são muito interessantes. Desde políticos como o Kennedy, o Lincoln, a filósofos, cientistas. Há uma história do que foi a história do Newton, que eu adorei, porque toda a gente sabe a história dele ter descoberto a questão da gravidade, porque ele caiu uma maçã em cima, até aí tudo muito bem, mas o que eu pelo menos não sabia era que o contexto pessoal da vida dele e o contexto mundial, do momento em que a história da maçã aconteceu, que ele estudava, não sei se era em Cambridge ou em Oxford, uma faculdade qualquer para crâniozinhos em Inglaterra, por causa de uma peste ele é mandado em isolamento para o campo e só porque ele estava em isolamento ele podia ter perfeitamente entrado em pânico com a maior parte das pessoas à volta dele ou não ter feito porra nenhuma e estar ali de papo para o ar, olhar para ontem, mas não, ele decidiu aproveitar aquele tempo para estudar, para os exames e não sei o quê e estudar imenso matemática e foi o facto de ele estar tão focado em aproveitar aquele tempo para estudar que depois quando lhe caiu a maçã as coisas fizeram sentido na cabeça dele e eu achei esse pormenor interessantíssimo e no livro há imensas histórias assim que é uma coisa que eu adoro sempre. Obviamente, como em tudo, é um daqueles livros que não se pode levar demasiado à letra, não é? Porque senão tornamos-nos uns psicopatas, mas de facto tem aqui alguns pontos de vista muito interessantes, principalmente em gestão de carreira, tomada de decisões, eu achei muitas coisas muito interessantes neste livro. Se tiverem interesse neste tipo de temáticas, leiam porque é interessante, é uma perspectiva diferente sobre como gerir o medo. Se gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar um like ali embaixo, beijinhos e até para a semana! Mua! Mua! Legenda Adriana Zanotto